E o computador parou? Nexus TI é a solução. Profissionais qualificados e agilidade no atendimento também em TAPES. 9-8202-4666. Atendimento também pelo WhatsApp. Precisou de assistência técnica com o seu computador? Nexus TI resolve. As recentes chuvas que ocorreram em TAPES mostraram os problemas que a obra da reforma do Instituto Estadual de Educação Coronel Patrício Veira Rodrigues tem. Em publicação em uma rede social, a direção da escola relatou o problema. Durante esta semana, uma equipe de técnicos da Coordenadoria Regional de Obras Públicas do Estado esteve na escola avaliando os problemas. No relato da direção da instituição, choveu como antes da reforma. Em alguns pontos, a água chegou a mais de 10 centímetros de acúmulo. Já na próxima semana, técnicos da empresa e de engenharia responsável pela obra devem também vistoriar o prédio reformado. Do lado de fora, é possível ver os problemas no telhado, com telhas faltando e problemas nas cunheiras.